oi pessoal tudo bem com vocês comigo tudo bem estou tranquilo sem coronavírus e vocês estão se cuidando usando máscara para sair de casa lavando bem as mãos não colocando a mão no olho nem no na boca nem no nariz tomem essas precauções tá bom não precisa andar apavorado com medo achando que o coronavírus está em todo lugar calma deus cuida de nós essa certeza tem que ser maior do que o nosso medo mas também essa certeza não pode deixar que nos cuidamos que tomamos tomemos as precauções usar a máscara lavar sempre as mãos evitar colocar a mão no no olho nariz na boca enfim nós devemos confiar em deus na sua providência e do mesmo modo tem a nossa responsabilidade de tomarmos as precauções tá bom espero que vocês estejam bem a semana passada teve o desafio do salmo 106 foi um negócio novo aí eu tô gravando esse vídeo na sexta então eu não recebi ainda nenhum espero receber todos a grande maioria pelo menos amanhã até amanhã sábado então a e essa e hoje eu também vou dar um desafio para vocês um desafio diferente tá bom a gente vai dar uma pausa pequena nesses dois esses dois domingos na 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 no decorar dos versículos para fazer alguns trabalhos escritos tá legal para vocês terem familiaridade com a palavra de de deus com a bíblia deve ser amiga companheira de vocês vocês devem a pegar na bíblia e e lê-la e estudá-la mas tanto quanto vocês pegam no celular para jogar para ver facebook redes sociais não sei se vocês têm isso mas lembre-se a bíblia é mais importante que o celular a bíblia é mais importante do que o seu entretenimento a bíblia vai servir para o resto da sua vida essas coisas passam você pode brincar pode jogar pode aproveitar aí que você tem uma uma vida sem muitos compromissos mas coloque já este na sua vida estudar a palavra de deus e orar esse compromisso se você é um crente esse compromisso deve estar na sua agenda todos os dias tá bom e para o resto da sua vida não pode faltar nenhum dia tá jóia vamos continuar aqui a história de Elias do ministério de Elias nós estamos quase no finalzinho e vamos chegar ali na morte de Elias certo né os que estão espertos e já conhecem a história sabem que Elias não morreu é Elias não morreu sabiam Elias foi arrebatado aos céus por meio de um carro de fogo e cavalos de fogo nós vamos ver isso no próximo vídeo na próxima aula tá bom hoje nós vamos aí tratar de um pequeno evento antes da história do arrebatamento de Elias tá então já deixa sua bíblia aberta deixa sua bíblia aberta em segundo reis segundo livro dos reis no capítulo 2 nós terminamos o capítulo 1 falamos sobre a história curta reinado apenas dois anos do rei acasias que era o filho de acabe então nós terminamos isso vimos que a acasias era um ímpio e deus derramou ali a sua o seu juízo sobre ele e usando o profeta Elias para mostrar o seu poder a acasias e agora vamos tratar da sucessão o que é sucessão é quando alguém assume o lugar de outro em alguma responsabilidade em algum cargo então a nós temos na bíblia algumas sucessões quando alguém entra no lugar de alguém quando um discípulo é é ocupa o lugar do seu mestre ou quando esse discípulo se torna o mestre no lugar daquele que o ensinou então nós vamos tratar da sucessão já vimos lá que isso aconteceu a pedido de Elias Elias estava muito cansado lá no primeiro livro dos reis Elias estava muito cansado estava com medo de morrer lá no capítulo 20 se eu não me engano de primeiro reis Elias falou para Deus senhor eu só sobrou eu e eu tô muito cansado Jezabel quer me matar eu não aguento mais quero morrer aí Deus foi misericordioso foi compassivo com Elias falou Elias fica tranquilo tem sete mil que não se dobraram não dobraram joelhos a baal e eu vou providenciar é um sucessor para você então vai para tal lugar que lá você vai encontrar Eliseu e Eliseu depois de ter sido convocado por Elias aceitou de bom grado esta missão então ele ainda não tinha assumido o posto de Elias mas já desde o capítulo 20 andava com Elias tá bom e nós vamos ver aqui o esse processo de sucessão como aconteceu como é que Eliseu ficou no lugar de Elias e depois que terminarmos a história de Elias o ministério de Elias vamos continuar no ministério de Eliseu muitos eventos da vida e da história de Elias são parecidos os milagres tudo que Elias fez são muito parecidos com que Eliseu fez também com a diferença de alguns detalhes mas mesmo assim nós vamos continuar na na história aqui no livro de segundo reis até a morte de Eliseu tá bom essa e aí nós vamos fechar essa essa série falando sobre o ministério de Elias o Deus de Elias que também é o Deus de Eliseu obviamente tá bom abriu a sua bíblia em segundo reis 2 1 a 8 abriu abriu sua bíblia agora eu quero que você faça o seguinte você vai pausar esse vídeo você vai pausar esse vídeo e vai ler os versículos de 1 a 8 tá bom então ó pausa o vídeo e leia os versículos de 1 a 8 fazendo anotações sobre as suas dúvidas mas o que é isso mas porque ele falou tal coisa faça isso agora não precisa demorar uma leitura rápida são oito versículos é um trecho pequeno faça isso pausa o vídeo que eu vou eu vou explicar para vocês mas eu quero que vocês tenham contato com a palavra antes de eu explicar para que a mente de você já esteja ali é submergida na bíblia na palavra e nas dúvidas que surgem tá bom então pausa o vídeo aí eu pausei vamos lá leu leu muito bem esse trecho os versículos 2 até o versículo o versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 14 14 é um trecho onde ocorrem muitos milagres muitas muitos detalhes sobrenaturais e vocês devem saber vocês devem saber memorizem isso para a boa compreensão bíblica de vocês nós temos três momentos na história três momentos na história onde deus a agiu onde deus interferiu diretamente nos eventos da natureza onde deus realizou grandes milagres grandes maravilhas três momentos na história só só esses três momentos na história bíblica na história até hoje na história da humanidade três momentos em que deus realizou grandes prodígios grandes milagres por meio dos seus servos que momentos são esses decora e anote aí para o seu bom com a sua boa compreensão da escritura o primeiro momento foi lá no êxodo no êxodo na história do dos israelitas e também a indo passando um pouco para a história de moisés se vocês lembram das dez pragas do egito as dez pragas do egito foram sim milagres ou prodígios sinais realizados por deus onde ele afetou diretamente a natureza teve um outro momento em que deus parou por assim dizer parou todo o universo foi quando a israel estava lutando e moisés teve as suas mãos levantadas para que a batalha continuasse e continuasse durante o dia então moisés ficou de mãos levantadas e a o tempo parou por assim dizer o sol parou no seu lugar e o dia foi um pouco mais comprido há quem queira explicar isso de forma científica mas nós sabemos nós sabemos que o relato bíblico a deus age com seu poder e o dia que ele foi um dia mais longo é uma um milagre é um sinal miraculoso de deus então esse é o primeiro momento na história em que deus agiu a interferiu de modo claro de modo visível na história o segundo momento é são os dias de elias e eles eu vocês viram aí deus mandando a seca não houve chuva vocês viram já comigo deus a sustentando elias por meio dos corvos e da água lá do ribeiro viram isso acontecendo os corvos sendo ali ou trazendo o alimento para eles viram deus sustentando elias na na com a viúva de sarepta vimos também elias e os profetas no monte carmelo deus fazendo descer fogo do céu a e mostrando ali a sua glória e nós vamos ver também aqui algo diferente algo sobrenatural milagres e sinais miraculosos vamos ver isso hoje tá bom então esse foi o segundo período da história que deus agiu de modo direto interferiu de modo direto na natureza e realizou grandes milagres e o terceiro terceiro período da história que deus faz isso é na época de jesus e dos apóstolos tá na época de jesus e dos apóstolos jesus porque era deus e realizou várias curas andou sobre a água fez a pesca miraculosa jesus fez vários milagres repartiu o pão fez a multiplicação dos pães além do seu maior milagre que foi a ressurreição claro mas a ressurreição de lázaro também e a sua própria ressurreição que foi dada por deus foi realizada por deus e mas na época dos apóstolos da época dos apóstolos haviam grandes sinais e milagres realizados pelos apóstolos pelo poder do espírito santo vocês podem ler isso lá em atos vocês tiverem curiosidade e vão encontrar que nessa época foram realizados muitos sinais para que a mensagem do evangelho fosse autenticada fosse corroborado tá bom então esses três momentos da história nós não podemos olhar aí por isso que eu estou dizendo isso pra vocês por causa desses três momentos nós não podemos olhar para os eventos de de elias e eliseu com olhos céticos o que são olhos céticos mais uma palavra nova aí pra vocês a falando que isso não aconteceu ou que isso é outra coisa quando nós lemos aqui que a um carro de fogo com cavalos de fogo que foi o modo como elias foi arrebatado aos céus a isso aqui não é um cavalo de fogo isso aqui significa algo mais material não nós devemos olhar para esse momento na história e saber que deus agiu sobrenaturalmente para se fazer conhecido a israel tá bom tenham isso em mente isso é muito importante tá bom muito importante para podermos ler o texto do jeito que ele é do jeito que ele é não adianta olhar não isso aqui não é bem isso é sim carro de fogo é carro de fogo com cavalos de fogo não sei eu nunca vi isso nenhum de nós viu cavalos de fogo e carros de fogo só quando o o o maré do meu tio pegou fogo o peijou 206 pegou fogo mas carro de fogo que levou elias ao céu isso aconteceu aconteceu nós devemos crer nos milagres e nós vamos ver um milagre acontecendo ainda hoje na aula da manhã tá bom outra coisa que eu quero chamar atenção de vocês muito importante eu falei para vocês acerca da geografia bíblica e nós vamos descobrir hoje a importância da geografia bíblica sério você que não gosta de geografia pode passar a gostar porque é importante conhecer os lugares por a onde as coisas aconteceram porque deus vai utilizar esse recurso para fazer o povo lembrar é deus vai utilizar a geografia para fazer o povo lembrar das suas obras e essa nossa mensagem central essa nossa mensagem central o crente lembra das obras de deus o crente lembra das obras de deus o crente a conhece óbvio só vai lembrar se ele conhecer claro se ele não conhece coitado por isso por isso que precisa conhecer a bíblia ler conhecer os lugares porque o que vai acontecer aqui você já leu o texto você viu aí algumas cidades alguns lugares apresentados por pelo autor do livro que parece a princípio não parece fazer muito sentido a estava no lugar foi para outro depois foi para outro e existe uma repetição que parece cansativa não parece sim mas isso tem um propósito que propósito nos fazer lembrar das obras de de deus e o crente que olha para isso e conhece as obras do senhor que ele fez nesses lugares ele lembra das obras que o senhor fez então geografia bíblica é ou não é importante é muito importante tem uma uma amiguinha acho que o nome o nome da mãe dela esqueço o nome dela o nome da mãe dela é daphne porque eu mandei o e-mail para ela me pediu para mandar os mapas ela queria os mapas que nós estamos utilizando aqui o pastor nícolas faz esses mapas e ela pediu o interesse dela em ter os mapas e acompanhar onde aconteceu e qual lugar e é muito importante isso que todos vocês tenham essa a depois da história do do estudo de hoje que vocês tenham essa esse interesse sabendo que é muito importante então vamos acompanhar comigo a explicação aqui nós estamos no segundo reis 2 no versículo primeiro tá bom quando estava o senhor para tomar elias ao céu por um redemoinho elias partiu de julgal em companhia de eliseu o que está acontecendo aqui elias estava próximo da sua não da sua morte mas estava próximo da sua partida então elias estava de certa forma triste acuado mesmo sabendo que não passaria pela morte ele talvez não soubesse necessariamente os detalhes mas estava ali a contrito entristecido por causa dos seus últimos momentos e isso parece que era um evento conhecido de todos ou pelo menos dos profetas do senhor nós vamos ver a essa evidência no que os profetas dizem para eliseu então a essa época esse período era de conhecimento de muitas pessoas não foi algo de surpresa ele estava lá conversando com eles eu e busco e veio carro de fogo o levou não foi isso parece que eles sabiam a que estava se aproximando esse momento tá é importante saber isso por causa da 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 do sentimento de elias e aí o texto vai mostrar vai evidenciar isso que eles tinham sentimento ele queria eles queria ficar sozinho é lembra de um outro momento em que eles quis ficar sozinho lembra que ele deixou o seu servo em berceba e foi para o deserto lembra ele quis ficar sozinho porque estava com medo depois ele foi para o monte orebe conversar com o senhor o senhor o animou o deu ali a palavra de ânimo ele então se foi se encontrar com eles eu então ele estava com medo naquele mesmo momento e aqui ele estava também entristecido abatido por isso que ele manda eles eu é ficar nos lugares porque ele não queria a companhia de eles eu porque ele estava nesse momento difícil da sua vida e é normal nós passarmos pelo luto dessa forma é normal o senhor jesus passou pelo luto quando alguém morre o senhor jesus passou pelo luto o luto ele não deve ser eterno de forma nenhuma mas por algum momento é normal você querer o distanciamento das pessoas a o isolamento para poder refletir inclusive para poder falar com deus sozinho e encontrar nele consolo então elias estava nessa 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 vibe como vocês falam aí tá então estava nesse clima vamos acompanha comigo aí disse elias a eliseu fica-te aqui porque o senhor me enviou a betel respondeu eliseu tão certo como vive o senhor e vive a tua alma não te deixarei ele eliseu tinha um propósito específico aqui não era somente a sua fidelidade ele tinha aceitado ele mostrou isso lá a no primeiro livro dos dos reis ele mostrou quando foi convocado ele mostrou isso que ó eu serei o seu sucessor eu recebo ali a a tua capa você colocou a sua capa sobre mim eu sou o seu sucessor a essa responsabilidade é minha mas não é só essa fidelidade que ele é o que eles eu apresentou aquele tinha um propósito maior que nós vamos ver na aula da noite tá bom mas fica com isso na mente e assim desceram a betel primeiro lugar primeiro lugar que você deve atentar aí julgal versículo 1 diz elias partiu de julgal em companhia de eliseu esta julgal essa cidade essa região julgal provavelmente provavelmente se encontrava nas montanhas de efraim a 11 quilômetros aproximadamente de betel para onde para a próxima cidade onde eles foram tá bom guardem isso na memória porque vai servir para atividade de vocês tá julgal está aparecendo aí no mapa julgal primeira cidade segunda cidade para onde eles foram tão certo como vive o senhor e vive a tua alma não te deixarei assim desceram a betel existe uma outra julgal que fica no vale do jordão a evidência aqui que é a julgal das montanhas de efraim porque o texto diz desceram a betel e betel era a ali mais para baixo descer não é descer no mapa necessariamente é descer de um ponto alto para um ponto mais baixo tá bom só falo desci para gramado não desci para gramado gramado é mais para baixo no mapa mas ele é muito mais alto que são paulo tá bom vamos lá e assim desceram a betel versículo 3 então os discípulos dos profetas que estavam em betel saíram encontro de eliseu e lhe disseram sabes que o senhor hoje tomará o teu senhor levando por levando-os sobre a tua cabeça aqui os os profetas já sabiam o que ia acontecer com ele Elias e eles eu respondeu também eu sei calai-vos eles eu estava também contrito entristecido porque não teria mais a companhia do seu mestre do seu do profeta a quem ele sucederia versículo 4 disse Elias a eles eu fica-te aqui porque o senhor me enviou a jericó porém ele disse tão certo como vive o senhor e vive a tua alma não te deixarei e assim foram a jericó mais uma vez parece repetitivo mas Elias queria ter um momento sozinho ele diz eu mostrou sua fidelidade e um outro interesse que eu vou mostrar para vocês depois mas qual foi o terceiro lugar jericó então saíram de julgal desceram para betel e depois desceram para jericó lembre-se dessas cidades vai servir para sua atividade para nossa aplicação aqui tá bom e então os discípulos dos profetas que estavam em jericó se chegaram a eles eu lhe disseram sabes que o senhor hoje tomará o teu senhor elevando sobre levando-o por sobre a tua cabeça respondeu ele também eu sei calai-vos mesma coisa disse-lhe pois Elias fica-te aqui porque o senhor me enviou ao jordão olha aqui o terceiro quarto lugar temos aí quatro lugares julgal betel o que mais jericó e agora ao jordão eles foram ao jordão esses quatro lugares porque eu estou dizendo que o crente lembra das obras de deus porque vamos continuar eu vou responder essa pergunta daqui a pouquinho versículo 5 então os discípulos dos profetas versículo 6 desculpa e disse depois Elias fica-te aqui não e foram a jericó então estão certo como vive o senhor e vive tua alma não te deixarei assim ambos foram juntos para o jordão versículo 7 foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles então eles estavam no jordão a beira do rio jordão e 50 homens ficaram ali como testemunhas do que ia acontecer e essas testemunhas eram necessárias para saber que Elias ia assumir um lugar de elevada importância dentre os profetas de israel que havia naquela época porque Elias tinha esse lugar detinha esse lugar era um profeta muito especial que realizava essas Deus realizava por meio dele esses milagres tá então vamos lá versículo 7 e eles ambos pararam junto ao jordão então Elias tomou o seu manto enrolou e feriu as águas as quais se dividiram para os dois lados e ambam e passaram ambos em seco vocês lembraram de algum evento talvez aqui fosse mais fácil esse evento de dividir a água e passar seco pelo meio lembraram espero que vocês tenham lembrado do evento do mar vermelho quando Israel estava fugindo dos egípcios o mar se abriu e Israel passou a seco pelo meio provavelmente os leitores deste livro se lembrariam e até os profetas e todos que testemunharam esse evento lembrariam Israel também passou a seco Deus também fez este milagre lá atrás no mar vermelho só que Israel também passou pelo jordão sim Israel passou pelo jordão atravessando o jordão quanto de espessura aí tinha ou de largura tinha o rio o rio tinha na parte mais larga dezoito cerca de dezoito a vinte metros e na parte mais funda cinco metros é bastante então precisava dividir as águas para poder passar não dava para passar ali um riozinho você vai água na cintura não dava tá precisava abrir era um evento miraculoso só que tudo isso essas quatro cidades e o fato de passar pelo jordão fazia o povo lembrar além de essa questão da sucessão fazia o povo lembrar de um outro personagem de um outro momento na história de Israel que momento é esse? o momento em que Israel conquistou a terra prometida por meio de Josué e Josué foi sucessor de quem? de Moisés olha só os eventos aqui Gilgal Betel Jericó o Jordão aconteceram aqui de forma ao contrário mas Israel estava do lado além da Transjordânia estava ali no lado da Jordânia e passou para entrar na terra prometida por meio do Jordão passando ali a seco por meio do Jordão então o crente quem olhasse para esses eventos visse ia lembrar de tudo o que o Senhor fez por Israel para passar pelo para entrar na terra prometida esse é o objetivo dessa repetição toda e desses lugares estarem aqui a vida de Elias o ministério de Elias tem esses efeitos esses esses símbolos lembram aquele símbolo de Elias colocando ali doze pedras para fazer o altar no Monte Carmelo as doze tribos então aqui é mais um momento simbólico para o povo para o povo o que tinha acontecido com o povo o povo tinha esquecido de Deus e das suas obras o objetivo de Elias o objetivo de Eliseu era fazer o povo lembrar do Senhor e voltar a adorá-lo abandonar Baal e voltar a adorar o Senhor então esse esse trecho da Bíblia vai fazer o povo lembrar e o crente lembra das obras de Deus não se esquece está sempre lembrando você provavelmente lembra aí na sua vida na sua história um vovô um amigo uma pessoa que foi curada quando você orou o Senhor foi bondoso e curou quando Deus te abençoou e você pediu ajuda para você ir bem na prova Deus ajudou lembre-se guarde esses momentos no seu coração guarde tudo isso para lembrar das obras de Deus e também leia a palavra para saber os eventos e as obras do Senhor que ele fez no passado e assim não abandonar o Senhor não esquecer do seu caráter não esquecer das suas obras porque o crente lembra as obras de Deus muito bem qual que é a nossa atividade aqui vocês vão pegar essas quatro cidades essas quatro cidades é o desafio dessa semana tá é pra agora pra amanhã e pra noite a noite não vai ter versículo também tá então vocês vão pegar essas quatro cidades e o evento o evento do Jordão as quatro cidades não Jordão é um rio né então é o que aconteceu no Jordão Gilgal Betel Jericó e o que aconteceu no Jordão vocês vão lá no livro de Josué e vão relacionar a mesma coisa do desafio do Salmo 106 vocês vão pegar essas quatro e ver o que aconteceu nesses lugares lá em Josué vou dar uma dica Josué do capítulo 1 até o capítulo 9 vocês vão pegar ah Gilgal aconteceu isso ah Jericó aconteceu isso na história de Josué ah Betel aconteceu isso tá e fazer essa relação desses quatro momentos históricos aí na na vida de Israel e o objetivo do texto é esse fazer o povo lembrar não esquecer das obras do Senhor tá joia ah você que provavelmente está me assistindo e não não é crente você precisa entregar para entender as coisas do Senhor você precisa entregar a sua vida a Jesus só lembra das obras de Deus quem é filho de Deus quem ama a Deus quem devota quem entregou a sua vida a Deus isso só acontece por meio de Jesus ele nos dá o que? o Espírito Santo e por meio do Espírito Santo nós compreendemos a mente de Deus e podemos adorá-lo tá bom? que Deus abençoe vocês nessa tarefa se tiver alguma dúvida mande aí uma mensagem pode mandar aqui nos comentários a gente vai se falando Deus abençoe vocês tchau tchau